Rampi-dampi, caiu, pôs num galho, subiu Pato e Nina lhe curaram e disseram Louco e Nato! Rampi-dampi, lá, 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 lá Rampi-dampi, tornou a cair dessa árvore outra vez Só a Nequita lhe curou e falou Cuidado! Rampi-dampi, lá, 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 lá Rampi-dampi, tornou a cair dessa árvore pela terceira vez Rampi-dampi, lá, 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 lá Rampi-dampi, tornou a cair dessa árvore pela quarta vez Pocoiou, voltou a lhe curar E lhe disse Suba nunca mais! Rampi-dampi, lá, 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 lá Rampi-dampi, rampi-dampi, rampi-dampi Lá, 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 lá Não suba nunca mais, não suba nunca mais Suba nunca mais!